Pronto, pode começar. Pode começar, nós chamamos aqui na casa da Marlene. Onde é isso aqui? Isso aqui é na Nova Caicó, na minha casa, casa de Marlene. Prima legítima da Sandra, que vi. Filho do, irmã da chama aí, irmã de Adilene. Adilene, aparece aqui rapidinho. Marlene, tu foi pra Fortaleza em que ano? Em 78. É a irmã da Adilene aqui, ó. 78. 78. Então, Sandra, é igual a hora de ter neném. Sim. Em que ano isso? Em 48. Em 84. Em 84. Em 84, você tava lá. Eu tava lá. Aí conta aí como é que... Ela tomou um banho, deitou na cama. Quando eu olhei, o bebê já vinha saindo. Eu corri e fui dizer à mãe dela, né? A mãe dela disse que era brincadeira minha, porque eu queria casar e pensava que ter neném era assim. Menos de nada, o Breno nasceu. Caramba. Em casa. Aí veio Marlú, se não quiser. Veio Fabíola, sua irmã. Eu doido pra assistir um parto da Sandra. Nossa, eu tava trabalhando. Era, né? Era, Sandra? Tava lá até o Ceará. É. Aí continue, continue, que o relato é seu. Aí veio uma parteira, cortou o embito do neném, cortou mal cortado. Quando é feita a ração grande Sandra e o menino. Aí Fabíola veio, levou ela pro hospital. Ah, lá fizeram tudo isso. Foi, pro GB. Mas aí como é que foi esse nascimento do Breno aí? A vizinhança, a jovem. Não, eu gritei. Não, mas o Breno tá nascendo. Ela disse, você tá pensando que ter neném é assim? É, não é assim não. Quando é feio, o Breno nasceu, né? Aí a Sandra vai e bota pra senta. Quando a Sandra bota pra senta, eu disse, Sai, meu Deus. O Sandra botou o fado todo aqui pra fora. E aí, Sandra? Deu o fechamento aí, Sandra. Aí ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Ficou, ficou. Vim, eu vi o Breno. É lindo ou feio? Porque eu fiquei. Normal. Eu nunca tinha visto pra mim, não. Feio, né? Mas é normal. Foi o Breno. Deu o fechamento aí, Sandra. Porque quando ela passou no corredor, Eu tava já sentindo, eu tava deitada, Aí ela foi e gritou, Madrinha, já, você não tá tendo menina. Aí a mamãe dizia, escorra lá e tudinho. Aí depois a mamãe diz, Pois mulher, sobe as pernas delas, Não me recair. Aí ela botou minhas pernas na cama, Aí o Breno nasceu. Aí liguei pra te virou, Aí te virou, ficou louco lá no consultório. Ai, meu Deus, tem que levar minha filha pra hospital, não. Foi mesmo. E a mãe dela só fazia chorar, coitada. Eu já teve seis, só faz chorar e eu nunca tive. A mamãe gritava, Minha filha, eu nunca vi uma coisa dessa. Minha filha, como é que pode? Pois é, então foi assim que o Breno nasceu? Foi, um sucesso que o Breno veio ao mundo. E o papai quando chegou, ele disse, Cadê o apressadinho? Foi o apressadinho. A maior felicidade do mundo, Breno veio. Porque nasceu pra brilhar. Eita, e tá brilhando lá. Mande um beijo aí pra ele. Um beijo, Breno, porque você nasceu pra brilhar. Pois é, então tá aí. Com muita saudade. Hoje, hoje, 13 de abril de 2019. Sim, aí quando ele tava grandinho assim, que ele queria ir dar trabalho, aí o Lula dizia, Oi, Marli, você diga assim, desde besteira, menino, que eu vi você nascer. Pronto, tá aí, Brenão. Tá aí, Carol, teu marido. E agora ele vai ser pai, no próximo ano, se Deus quiser. No próximo ano vai ser pai. Sim, a Isadora, de quem? Da Alice. Da Alice. Conhece a Isadora? Conheço nos vídeos, né? Muito linda. Eita, a Isadora é famosa, menina. Vai nascer o Pedrinho do Paulo. Vai nascer o Pedrinho do Paulo. E o Levi, que é do Fábio, já tem 18 anos. Vai fazer 18 anos. Vai fazer 18 anos, mora nos Estados Unidos. Quando ele for pai, eu vou ser bisavô. Marli, dê um beijo aí pra toda a família. Pessoal todo, Zé, Marluz. Marluz, Zé, Tia Alcita, Tia Lica, Devido. Tia Lica, Regina, Regina. Todo mundo. Ok, tá aí, Marli, aqui, direto de Caicó. Direto de Caicó, da nova Caicó. É o nome do meu bairro. Eita.